Olá pessoal, tenho o prazer de estrear aqui o meu canal no YouTube com uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Nós estamos hoje com o advogado Naum Rottenberg, aqui nas instalações do escritório Demarest, que por tantos anos foi Demarest e Almeida. O Naum é a própria história do escritório, escritório fundado em 48 e Naum ingressou nele dois anos e pouco depois, portanto Naum tem quase a mesma idade do escritório aqui. E Naum tem histórias inacreditáveis que no curso destes anos, eu tenho vinte e tantos anos aqui já no Demarest, no curso de todos estes anos a gente vem sabendo. Não, é um prazer ter aqui. O prazer é meu em ser escolhido como seu primeiro entrevistado. Eu me sinto honrado com isso e realmente me dá a oportunidade de mexer com a minha memória, que já não está tão boa, para relembrar fatos ocorridos há cerca de 70 anos atrás. Naum, quando você se formou, você pensava em... Você antes de fazer direito, você pensou em alguma outra profissão ou você sempre pensou em fazer direito? Não, eu realmente pensei em outras profissões. Eu me lembro que pensei em ser médico. Mas depois, por motivos que é difícil lembrar, eu acabei optando pelo direito. Assim, eu prestei exame, o vestibular, na faculdade do Eduardo de São Francisco, que era a única que existia naquela época, não existia outra. E no primeiro ano que eu prestei o exame, o vestibular, havia um problema e só foram aprovados 40 e poucos alunos, de quase cento e tantos entrevistados. E eu não entrei, então, na primeira vez. No ano seguinte, eu prestei o vestibular novamente no Largo de São Francisco, e aí fui aprovado em 1945, em 1945. E não, como foi a sua chegada ao Demarest? O escritório era Demarest e Almeida. Ele começou com o Almeida, que eu cheguei a conhecer quando comecei a trabalhar aqui, e o Demarest, que já faleceu há muito tempo. A sua chegada, o seu primeiro contato com o escritório. Conta para nós. Então, o Demarest e Almeida eram dois sócios, né? O Kenneth Elmer Demarest, cidadão norte-americano, e o João Batista Pereira de Almeida, que era o chefe do jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo. Os dois resolveram organizar um escritório em modelo que, na época, não era usual no Brasil. Havia muito poucos escritórios daquela natureza, tipo Pinheiro Neto, Momes e Leonardo no Rio. Havia um Carl Kincaid, havia poucos escritórios, que eram escritórios que cobravam horários por hora. Uma coisa, no Brasil, sensacional, novidade. E resolveram partir para um tipo de escritório internacionalizado, buscando novas etapas no direito brasileiro. Quando eu estava para me formar, eu estava procurando emprego. Eu já tinha trabalhado como solicitador em vários outros serviços. Inclusive, foi presidente do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Nós temos que lembrar, garotada que nos ouve, que naquela época nós éramos solicitadores acadêmicos, né? Hoje são os estagiários, né? Exato. E o meu pai um dia chegou para mim e disse, olha, Naum, tem um anúncio aqui no estado de São Paulo, procura ser advogado. E naquela época nós não tínhamos headhunter, eram tudo classificados. Você procurava emprego no jornal. No domingo você pegava o estado de São Paulo, era um caderno inteiro de anúncio procura-se. E estava lá, procura-se advogado. Cartas para... E dava um nome fictício, fantasia, porque você mandava cartas, se propondo para o emprego, sem saber quem é que estava solicitando. Eu fiz a carta e mandei para o jornal. Alguns dias depois, semanas, eu recebi um telefonema de que o escritório, que estava na rua, 15 de novembro, no edifício Atílio Matarazzo, estava me chamando para uma entrevista em razão da resposta que eu dei ao anúncio. Eu me dirigi àquele local e aí eu conheci um escritório que tinha dois sócios, o Almeida e o Demarest. Quem me entrevistou foi o Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Silva, bisneto, tataraneto do Patriarca da Independência. E eu fui o primeiro advogado contratado pelo Demarest Almeida. E eu comecei a trabalhar no Demarest em mais ou menos março de 1951. Veja só, aí várias gerações se sucederam. Naum dizia na época que Naum era muito rigoroso, ficou com a parte do litigioso, depois o escritório foi crescendo, mudamos de endereço muitas vezes. Mas Naum, na sua existência profissional, você sempre nos contou vários episódios que chegam a ser folclóricos. Bom, é claro que com tantos anos de profissão, você passa por episódios alegres, tristes, cômicos, de toda a natureza. E eu sei que o Silvio gostaria que eu contasse algum caso pitoresco. O caso do joalheiro que veio da Europa. Isso aqui foi em São Paulo mesmo. Nós tínhamos um cliente do exterior, e ele falou para mim Naum, eu estou querendo comprar umas joias. E dizem que no Brasil as joias são boas e baratas. Você conhece algum joalheiro para me apresentar? Eu desconheço. Eu tinha um amigo joalheiro na cidade. O Leão, o nome dele falecido. São João, é um ótimo joalheiro. Você me apresenta que eu estou querendo comprar joias? Tá bom. Eu levei ele na Gordão José de Barros. Era um luxo. Eu levei ele lá. Ele começou a olhar. E fez uma compra enorme. Comprou, fez uma bonita compra. Comprou, pagou em dólar. E agradeceu e foi embora. Aí eu fiquei lá na joalheria. E o Leão falou assim, Naum, eu preciso falar com você. Você foi de uma gentileza incrível. Você me trouxe aqui um cliente seu que fez uma compra enorme. Pagou à vista. Não regateou. E eu não posso deixar você sair daqui. sem um reconhecimento. Foi para ele. Não, não. Não. Vem cá, não. Você está vendo? Olha aqui. Você está vendo esse relógio aqui? Banhado a ouro. Universal. Meus olhos. Falei, que relógio bonito. Eu falei, então? Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou ganhar um relógio de presente porque eu trouxe um cliente para ele. Eu estava felicíssimo. Ele falou, então, não. Como reconhecimento pelo que você fez, pela sua gentileza, este relógio aqui é seu pelo preço de custo. Eu falei, como que era o preço de custo? É, 500 dólares. Eu falei, eu não quero comprar relógio, mas você merece. Você merece porque você foi muito gentil, etc. E o que aconteceu? Eu comprei o relógio. Eu falei, mas por quê? Porque o leão era muito melhor comerciante comerciante do que o advogado. Vocês vejam que daria para nós conversarmos muito, mas nesses mais de... Todas essas décadas de advocacia, o Naum enfrentou os modernismos, quando começou o Fax, não é não? Então, isso foi uma revolução para o trabalho da advogada. Eu me lembro que, quando eu entrei no escritório, tinha um aspecto que me contavam sempre de um fato que uma das secretárias recebeu o rascunho de uma contestação que nós estávamos preparando. E essa contestação, a secretária, em vez de apertar o telefone do cliente, apertou o telefone do advogado ex-adverso. E a contestação chegou lá antes. E ainda em forma de rascunho. Felizmente, na época, o escritório é um daqueles grandes escritórios e eles devolveram imediatamente, geneticamente e não podemos ler. Mas o Fax, e hoje com tanta coisa, você se adaptou bem a esses modernismos? Hoje com a internet, com tudo isso que nós temos, desde a invenção do Fax, você consegue atingir essas modernidades? Eu confesso que até hoje eu tenho dificuldades e sou muito mais jovem que você. Eu não consigo acompanhar a modernidade. Aqui no escritório, quando eu aprendo alguma coisa, no mês seguinte já mudou. É verdade. Então é melhor não aprender. Cada mês tem uma novidade. É uma coisa impressionante. E eu tenho muita dificuldade. E não, hoje se fala muito de fake news, não é? Dizem até que na última eleição houve muitas fake news. Você se lembra de fake news do seu tempo? É, fake news não é novidade. A fábrica lá no sul, ela ficou pronta, nunca entrou em funcionamento. E no fim, no final, que o proprietário já estava sem dinheiro, já estava com os empréstimos, ele precisava de mais dinheiro. Mas começou a circular um boato na região de que aquilo não era fábrica de papel estrelógico, coisa nenhuma. Era uma mentira. Aquilo era uma fantasia. Aquilo era um local onde tinha areias monazíticas, césio, em que aviões monomotores norte-americanos iam à noite ir lá para tirar o césio, sei lá, a areia, e fazer contrabando. era um boato recorrente e todo mundo acreditava. Deu até, acho que estranho, no jornal, sei lá. E ele já não arranjava dinheiro mais emprestado. Com essa boataria, então, eu procurei o governador do Estado naquela época, que era um colega nosso. e fui falar com ele, disse, olha, aquela fábrica Tower, sabe, ele está precisando de dinheiro. Se ele não arranjar dinheiro, ele não vai ter fábrica, o Estado não vai ter emprego, não vai ter imposto, e está essa boataria aí que ninguém mais dá dinheiro para ele. Então, eu queria que o Estado fizesse um desmentido desse negócio. O governador era o Pimentel, não é? Era o Pimentel. Aí, ele disse assim para mim, não, não posso fazer nada. Isso já está na mão dos militares, sei lá, e eles vão fazer como é que é, para ver a qualidade da... Para ver se realmente... Vão fazer um exame, um laudo, não é? É, um exame. Eu falei, mas se lá tiver areia moranzítica, o Estado do Paraná vai ser o mais rico do mundo. Isso é uma asneira... Sinto muito, ele falou, já não está mais comigo. E fizeram os exames e tudo. Claro que... Só deu madeira. Deu em nada. Mas ajudou a afundar a fábrica que já estava afundando. Então, isso é uma de fake news, não é novidade. Fake news existe, eu acho que desde que a civilização foi criada. Na verdade, fake news é boataria. Só mudaram os meios de divulgação, que são mais rápidos hoje. Mas desde a época de Roma, os arautos falavam mentira em prol dos imperadores. Meus caros, vocês vejam que nós poderíamos conversar aqui muito tempo com o Nau, quem sabe não volte numa outra conversa, porque ficaram muitos fatos que eu gostaria de perguntar. Mas eu creio que é um bom início para a nossa conversa. Uma honra enorme ter o Naum aqui, que é o paradigma e o decano desse escritório. Eu quero só agradecer a sua disponibilidade e gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente, aos nossos jovens advogados que estão nos vendo. Não. Na verdade, a mensagem que eu posso dar, eles já sabem e já estão cumprindo antes de qualquer conselho. A pessoa tem que se aperfeiçoar, tem que saber que enfrentar o mundo de hoje e aquele que está chegando não é fácil, tem que estar muito bem preparado e o escritório dá todas as condições para que os advogados que aqui trabalham possam alcançar seus objetivos profissionais e o esforço e a dedicação que está sendo demonstrada por todos me dá um orgulho profundo de um escritório onde eu vivo há setenta anos. Setenta e um já. Realmente, eu sou um homem feliz. Muito obrigado, Naum. Fico emocionado com suas palavras. Eu que estou aqui há vinte e tantos anos e que já recebi várias gerações. Hoje, os nossos sócios do board são estagiários meus, imagine. E agradeço a atenção de vocês. Até breve. Muito obrigado. Muito bem, gente. Agora, estão pedindo que eu mencione que vocês têm que dar o seu like, inscrever-se no canal e apertar o sininho que vocês vão achar em algum lugar da tela aí. Por favor, vamos aumentar a nossa audiência. e aí e aí e aí e aí Tchau.